Salve galera, Elianai por aqui para mais um vídeo pessoal, acabei me deparando aqui com essa fábrica é uma fábrica antiga na cidade de Xereda, antiga não, uma fábrica abandonada mesmo eu já entrei ali dentro para ver se não tinha ninguém, essas coisas assim aqui no meio da cidade às vezes tem drogados, usaram de drogas, fui dar uma olhada assim, só meio por cima, deixei meu carro aqui mas graças a Deus não tem ninguém ali dentro, eu vou entrar ali para nós ver, é uma fábrica muito grande pessoal eu não faço ideia do que era isso aqui cara, mas eu vou dizer para vocês, o negócio é sombrio aqui pessoal cara, olha isso aqui mano só olha pessoal olha o abandono cara, isso aqui à noite eu não vou ter coragem de vir sozinho isso aqui deve vir muito drogado para cá isso aqui deve ser muito perigoso pessoal, muito perigoso mas que está cheio de vidro cheio de vidro olha só está cheio de vidro no chão tem que cuidar por onde pisa cara, não sei o que aconteceu aqui, o pessoal aqui está desse tipo um lugar frequentado aí com certeza muita gente vem para cá à noite usar droga beber, olha aí tem um andar superior tá pessoal, nós vamos lá em cima agora no andar superior fica comigo aí até o final do vídeo pessoal porque meu, preciso chamar o Chamos aqui eu não sei se ele já grava aqui eu até já mandei a foto do lugar para ele aqui e perguntei, ele não me respondeu ainda aqui está meio escuro pessoal, eu estou sem lanterna mas nós só vamos atravessar aqui só vamos atravessar aqui aqui eu acredito que era a recepção aqui tem um balcão aí tem uns vidro aqui cheio de vidro olha como está isso aqui aqui era a porta de entrada lá na frente é uma fábrica olha só essa escada galera, olha só isso cara, eu nunca entrei numa fábrica assim não sei se isso aqui era uma fábrica, um escritório gigante antes de filmar eu entrei aqui pessoal para ver se não tinha ninguém porque esses lugares aqui é teve uns berros aí primeiro para ver se alguém se manifestava aí olha só olha só isso caraca mano quem não é inscrito aí no canal já vai deixando o seu like aí vai curtindo o vídeo comentando ah, era isso aqui ah, era isso aqui mesmo sonete culinária empresarial ah, é bem assim a fachada ali era isso aqui essa é a prova de que somos sonhos se tornam realidade que nossos sonhos se tornam realidade é, deu algum problema aqui que o sonho deles acabou, né aqui está a documentação da empresa aqui tudo, ó cheio de documento aqui cheio, cheio, cara nossa, mano que lugar incrível, cara aqui eu não entrei antes ah, que tem janela lá para baixo olha eu só olha pessoal aqui tem gente ali já tem um banheirinho para vir à noite aqui tem que cuidar para não fazer muito muito barulho alguma coisa assim, né para os vizinhos não ver chamar a polícia vai que alguém escuta a gente entrando aqui dentro mas ele já deve estar acostumado eu acho com gente andando aqui à noite aqui, ó para o banheiro aqui, não faço ideia do que seja uma sala de reunião eu não sei como que não levaram ainda essas torneiras eu acho que não está há muito tempo abandonado isso aqui, não não está há muito tempo, não caraca, que lugar fantástico, cara olha só essas notas aqui vamos ver o que é isso atestado atestado médico cara, eles não levaram nem nem a papelada da empresa nada, ó será que essa empresa não deu o cano nos funcionários, cara como que largou tudo assim estranho, cara cara, muito estranho isso aqui, pessoal magnífico, né cara, quem... ah, está ali o nome, é verdade ó sonete culinária empresarial vou até pesquisar isso aqui depois na internet esses caras abandonaram tudo, velho lavabozinho aqui outro ali outro ali cara, eu não estou sentindo nada aqui, pessoal de energia não sei porque é num lugar que é na beira da cidade, né mas geralmente eu sinto alguma coisa hoje eu não estou sentindo nada aqui teria que ter um K2 aqui para medir a energia hoje isso aqui ó vento balançando ali então é isso aí, pessoal para quem não é inscrito no canal aí dá aquela moral lá para a gente se inscreve deixa seu like compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo e com certeza eu e o Chamos vamos vir aqui da noite, tá com certeza já vou passar para ele esse local aqui tá bom aí ele vem com todo o equipamento dele aqui ele vem com o K2 com o Scrutbox nós vamos medir a energia aqui desse local e ver porque, né vamos tentar descobrir o que aconteceu com essa empresa, né porque que essa empresa abandonou tudo assim com toda aquela papelada lá dentro, né pessoal então cara, coisa boa não foi, né com certeza coisa boa não foi, pessoal então é isso aí abraço, pessoal estou aqui na procura ainda tá tirei o dia aí para procurar casas e é isso aí até o próximo vídeo aí valeu abraço tchau tchau